Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter. Divulga os seus resultados, que loucura, hein? O Inter solta a prévia dos seus resultados operacionais. Vamos dar uma olhadinha para ver como que o Banco Inter anda sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O Banco Inter divulga uma prévia operacional do terceiro trimestre de 2021. Dá uma olhadinha em alguns dos resultados. Alcançaram 14 milhões de clientes, crescimento de 94,4% em relação ao mesmo período de 2020. Gente, o Banco Inter já é 14 milhões de clientes. 14 milhões de clientes, um crescimento de 94,4% em relação ao mesmo período de 2020. Veja que loucura, né? Vocês se lembram quando o Banco Inter estava lá com um milhãozinho de clientes na base? Já estamos com 14 milhões de clientes. É um banco que realmente evolui muito rápido, né? Depois da sua análise de mercado, o que o Banco Inter vem fazendo realmente, ele vem dando os seus saltos largos perante ao mercado digital. E andando no caminho certo. O que eles vêm fazendo realmente, ele vem andando no caminho certo. Foram feitas transações de mais de 11 bilhões em cartões, valor 124,7% maior se comparado ao mesmo trimestre de 2020. Já somos 1,8 milhão de investidores na Intervest, número que representa 13% da nossa base de clientes. Atingimos 683 mil clientes ativos em carteira, crescimento de 279% se comparado ao mesmo período do ano passado. Só para deixar claro para vocês que 13 milhões de clientes do Banco Inter é pessoa física e 1 milhão é pessoa jurídica. Juntos, 14 milhões de clientes. Adicionamos 2 milhões de contas no terceiro trimestre, crescimento de 7,5% em relação ao trimestre anterior e 56% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram cerca de 33 mil contas abertas por dia em setembro. Gente, vocês imaginam? 33 mil contas por dia? É uma loucura. E se o sistema realmente não for bom, como que isso seria? Se o sistema que eles têm aí para a entrada do cliente não fosse bom, não entraria 33 mil clientes por dia de jeito algum. É muita coisa, não é verdade? Transacionamos 11,6 bilhões em cartões, crescimento de 125% quando comparado ao terceiro trimestre de 2020. O número de cartões utilizados atingiu 4,8 milhões, crescimento de 15% em trimestre e 93% na comparação anual. Crédito A originação de crédito atingiu 5,5 bilhões no terceiro trimestre, crescimento de 15% sobre o segundo trimestre e 121% comparado ao terceiro trimestre de 2020. A produção do crédito em empresas teve um crescimento anual de 152%, atingindo 3,2 bilhões. A originação do crédito imobiliário foi de 815 milhões, 50% superior ao mesmo período do ano passado, e o crédito consignado atingiu 1,5 bilhão no terceiro trimestre, com um crescimento anual de 120%. A provisão se manteve constante em relação aos trimestres anteriores, representando 2,5% da carteira de crédito ampliada no período. O Intershop que me chama a atenção, eu gosto de entender um pouquinho mais sobre o Intershop. Transacionamos 946 milhões na Intershop, o resultado representa um crescimento anual de 151%. Realizamos mais de 6 milhões de vendas no terceiro trimestre, crescimento anual de 110%. Chegamos a 2,4 milhões de clientes ativos, sendo que 70% foram clientes recorrentes, ou seja, pessoas que já utilizaram nossa plataforma para outras compras no trimestre anteriores. O Interinvest, atingimos cerca de 1,8 milhão de investidores, crescimento de 6% no trimestre e 83% anual. O número representa 13% da base total de clientes. Interseguros, atingimos 683 mil clientes ativos em carteira, crescimento de 279% acima do mesmo período de 2020. Alcançamos 244 mil vendas no trimestre, com um crescimento anual de 220%. Que loucura, né? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o Clube do Canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. E o Banco Inter não para, né? Hoje você fala do Banco Inter, o que você lembra dele? Nós lembramos de um banco que não cobra tarifa, que tem cartões excelentes pela bandeira Mastercard. O Gold, que pontua 0,25 de cashback na sua conta, desde que você cadastre em débito automático a fatura e pague em dia o cartão Gold. O cartão Platino pontua 0,50, cadastrando em débito automático você ganha esse percentual de cashback na sua conta. E o Black do Banco Inter, 1% de cashback, também não precisa cadastrar em débito automático. E o Inter, que é um outro Black, pontua 1,25. Portanto, as quatro versões de cartões que o banco tem, Gold, Platino, Black e Black Win, todos sem anuidade para sempre. E você pode contratar os cartões do Banco Inter quando você abre a sua conta. Você abrindo a conta de cara já recebe um Gold sem anuidade para sempre. Pode dar upgrade para o Platino, pode dar upgrade para o Black. E se você for investidor nato do Banco Inter, pode aí ganhar o Inter Win. Investindo entre 1 milhão ou mais, você pega o Black e o Inter Win. Já o Black, você pode pegar ele através de investimentos de R$ 250 mil ou mais. Ou através da semana Winter Week, onde você pode dar upgrade para o cartão Platino para o Black, dentro da semana de investimentos que o Inter faz todos os anos. Ou ainda através dos investimentos, conforme eu falei agora para vocês. Além disso, o Black você pode também dar upgrade através de compras mensais. Ou seja, 4 faturas pagas, R$ 7 mil ou mais, com qualquer cartão do Banco, Gold ou Platino, você transforma o seu cartão em Black. Já o cartão Platino, você pode adquiri-lo através de investimentos de R$ 50 mil ou mais. Ou através de upgrade do cartão do Gold para o Platino. Através de compras mensais, R$ 5 mil durante 4 faturas pagas por mês, também é possível transformar o cartão em Platino. Ou através do Inter Win, com um financiamento imobiliário de R$ 100 mil ou mais ativo. já se transforma também em Inter One. Ou ainda, se você levar o salário para o Banco Inter e receber durante 4 meses seguidos R$ 6 mil ou mais, também você é elegível a solicitar o cartão Platino do Banco Inter, transformando então em Inter One. O Banco Inter não para. Recentemente lançou agora a categoria Inter Black One. Ou seja, clientes do banco que tem o cartão Black, pode ser elegível ao Inter One e ter um agente, um adivisor, que vai atendê-lo para ajudar nos seus investimentos, montando uma carteira de investimentos para vocês. Já o cartão Black Inter Win, você já tem um consultor aí exclusivo para essa conta de alta renda do Banco Inter. Portanto, está aí os números do Banco Inter, onde o banco vem crescendo de forma inteligente, trazendo aí novos serviços financeiros. Uma porquê, como eu sempre falo aqui no canal, o Inter é um dos melhores bancos digitais, com uma plataforma com marketplace montada no seu super app, que é um espetáculo. E ainda ganhando cashback praticamente em todas as compras que você faz com o Inter, além de investimentos que também retornam para você no formato de cashback. Então, dependendo do investimento que você faz com o Inter, também volta cashback para você. Então, é uma plataforma realmente espetacular, é um banco exclusivo chamado Banco Inter 2021. Aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desses números legais que o Banco Inter lançou aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para o seu abraço, então? Kleber Lima, um grande abraço. Bruna Ferreira, um grande abraço. Leonardo Germano, um grande abraço. Maria Freitas, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho